10 dicas que você precisa saber antes de você entrar no mundo do colecionismo e a décima dica essa sim vai te surpreender em primeiro lugar a dica que eu dou é não entre no mundo do colecionismo como assim? colecionar é um estilo de vida e pra você entrar nesse mundo você tem que estar preparado para diversas dificuldades que você vai encontrar e nem todas as pessoas se adaptam com isso por que? porque o colecionismo ele é um padrão de vida ele é um estilo de vida é prazeroso para quem coleciona e muitas das pessoas elas acabam entrando nesse estilo por causa da modinha por causa das redes sociais por causa da nostalgia e isso acaba sendo um perigo né você já é feliz você precisa dar essa volta toda para ser feliz então para e pensa colecionar não é para qualquer um dica número 2 foco você precisa ter foco naquilo que você coleciona abraçar Deus e o mundo na hora do colecionismo é uma das piores coisas por que? porque você vai acabar se quebrando você tem que saber aquilo que você almeja colecionar então não adianta você colecionar um de cada todas as variações todas as caixas todos os modelos todas as variantes né e se você coleciona alguma coisa você tem que ter um foco é só aquela coisa a não ser que você tenha muito dinheiro você possa comprar todo mundo tudo ao seu redor tudo relacionado mas é importante você sempre manter o foco senão você vai acabar se quebrando financeiramente vai se frustrar muito no mundo do colecionismo número 3 tempo para você colecionar isso exige tempo como eu disse logo no começo é um estilo de vida então você vai dedicar muito tempo focado naquilo quanto do seu tempo você tem para gastar com a sua coleção e quando eu falo tempo é limpar é organizar é tirar foto é publicar é mostrar para as outras pessoas é querer fazer que outras pessoas vejam essa sua paixão e tudo relacionado é aquilo que você coleciona toma um tempo de alguma forma porque existem notícias curiosidades panfletos encartes modelos variantes e tudo isso acaba tomando o seu tempo quando você vai ver o dia já passa o dia já passou e você não aproveitou muito do seu tempo será que você ficou feliz ficou realizado em aproveitar aquele momento junto com aquilo que você coleciona pense bem tempo é um dos maiores problemas na hora do colecionismo e antes de eu falar número 4 eu peço pra você que é novo aqui no canal do colecionador se inscrever deixar o seu like mais faz isso agora número 4 autocontrole cara você já parou pra perceber que tem muita gente que compra por impulso isso é ruim no mundo do colecionismo você tem que ser mais seletivo sem que saber comprar na hora certa de comprar e aonde comprar colecionador eu coleciono índices que são raros índices são difíceis de se encontrar uma das coisas que você tem que entender é que no colecionismo não existe só um item mas existe aquele item que é muito difícil de você encontrar você vai gastar muito dinheiro nele hoje e se você não comprar hoje vai aparecer daqui 2, 3 anos e vai estar mais caro esse é um certo é um tipo de item que você tem que ter um autocontrole e autocontrole é você se preparar tanto emocionalmente como financeiramente pra quando ele aparecer atrás de mim eu tenho vários e vários controles aqui que eu esperei a oportunidade certa pra comprar número 5 dinheiro muitas pessoas gastam muito dinheiro acabam comprando por impulso e uma das coisas que você precisa saber é que você precisa ter uma educação financeira não precisa fazer um curso mas você precisa ter uma noção de quanto você gasta de quanto você investe não só do seu tempo mas do seu dinheiro nisso e se vale a pena porque tem muita gente que acaba comprando 2, 3 itens e não usa nenhum e aí acaba virando um acumulador então você tem que ter uma educação financeira saber quanto que custa você tem que ficar preparado que se você gastar o seu salário do mês inteirinho em um único item apenas você pode ter certeza que antes de acabar o mês vai aparecer um outro item e você vai tirar dinheiro da onde você não poderia tirar você vai tirar dinheiro da onde você não tem né pra comprar esse outro item então no mundo do colecionismo tem muito dessas surpresas eu queria citar aqui esse exemplo de vida que é o cabo sem fio do mega drive esse item aqui eu trabalhei um domingo inteiro no corredor do arroz carregando arroz nas costas o dia inteiro pra ganhar 24 reais isso foi lá em 2010 e eu tenho esse item até hoje eu paguei 35 reais eu tive que trabalhar dois domingos pra mim comprar esse item no mercado livre eu hoje eu sei aonde eu tô né mas eu também tenho noção de onde eu vim número 6 sacrifício muitas das pessoas que acabam colecionando acabam sacrificando não só o seu tempo não só o seu dinheiro mas acabam sacrificando o lazer pode ser uma pizza pode ser uma viagem pode ser um passeio pode ser um rolê né e eu gostaria de citar um exemplo aonde eu sacrifiquei um rolê que eu e meu amigo Jay a gente ia pagar 40 reais para entrar 20 eu ia pagar dele 20 reais na entrada dele 20 na minha só que a gente chegou na porta do evento a gente achou que era meio caro né e a gente desistiu e aí a gente voltou pra casa eu eu já desisti fiquei pensando naqueles 40 reais né porque dá pra comprar esse controle aí eu deixei de entrar no rolê com ele e acabei comprando esse controle me arrependo até hoje de não ter entrado naquele rolê eu ia curtir um momento e hoje eu tenho um item por muito tempo será que valeu a pena? eu fico me imaginando se eu tivesse ido naquele rolê se a minha noite teria sido legal ou divertida mas foi um sacrifício que foi aceito com sucesso e muitas das pessoas acabam sacrificando várias coisas da sua vida normal do dia a dia em prova do colecionismo você tem que estar preparado para isso porque isso é um estilo de vida não é correto não é certo fazer isso tá mas é quem coleciona simplesmente já fez isso em algum momento da vida número 7 espaço e antes de eu falar sobre o espaço queria agradecer a todos os membros do canal e é claro né a galera que vem apoiando com o pix se você gosta desse tipo de trabalho considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o pix um colecionador claro é só se você quiser isso vai me ajudar demais sobre o tema espaço cara todos os colecionadores tem esse problema pois às vezes você começa com uma coleçãozinha pequenininha simples mas ao longo do tempo você acaba tendo que migrar para uma prateleira gigante para um guarda roupa um armário de repente é um cômodo porque é a coleção vai crescendo e ela não para então você precisa ter esse autocontrole saber o que você está comprando e o espaço que você tem senão você vai virar um acumulador número 8 frustrações eu coleciona mais de 22 anos videogame então eu falo com propriedade sobre colecionismo e uma das coisas que acontece é as frustrações eu coleciono para quem coleciona é intens eletrônicos no meu caso videogame a gente se frustra porque alguns itens param de funcionar do nada então na hora que você vai jogar você acaba tendo uma surpresa isso é uma frustração né alguns itens acabam mofando né acabam encardindo acabam mudando de cor acabam se desgastando se dissolvendo então quem coleciona sabe que os itens tem esse desgaste né e acaba sem falar da limpeza também então a gente acaba é se frustrando com muita coisa e detalhe nesse meio tempo tem comentários de pessoas né é ao nosso redor que acabam falando nossa porque você ainda coleciona isso para com isso nossa você ainda tá nisso então a gente tem que é se preparar é psicologicamente para esse tipo de frustração número 9 inveja muitas pessoas querem ter aquilo que você tem mais o estilo de vidas delas acaba não permitindo porque muitas pessoas é olham colecionismo admiram mas também criticam as pessoas querem te ver bem mas nunca melhor do que elas isso é uma experiência que eu senti na própria pele cara é você pode você pode começar uma coleção sempre vai ter alguém para te criticar isso começa desde a sua família ou até mesmo seus amigos bem próximos acabam né criticando você muitas das pessoas elas vêem o colecionismo como uma forma de ilusão né ou então um escape para quem está com depressão muitas das vezes a pessoa é não sabe que colecionar um estilo de vida e é prazeroso né eu posso citar um exemplo aqui é da minha própria mãe no começo ela não entendia o que que era o colecionismo nem o que isso significava para mim e ela começou a me criticar logo no começo eu falava pra ela mãe pelo menos eu não estou usando droga depois desse desse comentário nunca mais ela questionou e hoje eu consegui provar para muitas pessoas que aquela coleção zinha cresceu virou gigantesca e é um estilo de vida né que eu impus para minha vida que eu gosto que isso me faz bem isso é satisfatório né é claro eu também é transformei né o meu sonho em forma de renda também hoje o trabalho né com a minha imagem com colecionismo e tudo mais número 10 eu peço para vocês que estão acompanhando o canal se inscrever aqui agora deixa o seu like que isso vai me ajudar demais compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que você acha que ele tá meio atrapalhado no colecionismo pergunta para ele se tudo que eu disse nesse vídeo aqui é coerente né às vezes esse vídeo aqui é um vídeo de autoajuda muitas pessoas que querem entrar no colecionismo precisam saber disso tá em décimo lugar respeita a minha doença e admira a minha história pois colecionismo é um estilo de vida e claro muitas pessoas acabam colecionando se tornando um dos maiores colecionadores né de alguma coisa acabam tendo uma coleção grandiosa e acabam tendo uma certa admiração e ali foi muitos anos dedicado ele foi muito esforço sabe as pessoas cuidaram admiraram investiram então todo todo esse esforço tem que ser respeitado né não pode simplesmente só porque você não gosta e lá e criticar uma pessoa que praticamente isso tudo é a vida dessa pessoa então né respeita a nossa história tá e claro vou deixar para vocês aqui ó se você acompanhou esse vídeo até o final para mim saber põe no comentário agora hashtag top 10 que eu vou deixar um like vou dar um coraçãozinho e comenta para mim qual é a sua opinião você acha que vai ajudar alguma pessoa que precisa até de ajuda para quem tá começando põe a sua opinião no comentário eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo para mais colecionismo de qualidade que visa orientar a saúde mental daqueles que vão ao encontro do mais raro considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o pix claro é só se você quiser veja os últimos vídeos do canal os cards estão na tela um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos